Bom, olá pessoal, bem-vindo, essa é o Dan Robbins, mas nada, já deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal e vamos continuar aqui nossa série Hard Baby Fame, que é o que? Libera todos os planetas no modo aço e solo, beleza? Lembrando que no modo aço os inimigos são level 100+, armadura, escudo e vida 250%. É, rapaz, então tem uma missãozinha pro nosso Heroes aqui, estamos na semana do Heroes, tá? Então temos aqui em piscinas, é uma missão de sobrevivência com nossos inimigos, eles são infestados. Beleza? Level 126 até 136, show? Bom, vou mostrar aqui a videozinha rapidinha do Heroes, tá? Não teve muita mudança com relação à video anterior, mas vou dar uma passadinha pra vocês aqui, só pra falar sobre a videozinha, beleza? Estamos com o nosso Heroes aqui, tá? Usando Adaptation, Flowzinho, tô com os dois mods umbral aqui, tá? Lembrando, se você não tiver umbral, a gente pode pôr os mods normais, tá? Aí coloquei esse modzinho aqui, Constitution, esse aqui você pega fazendo missão de pesadelo, mapa, tá? Para mim contínuo, passei o contínuo normal, coloquei o Saxon Carapace aqui pra dar mais armadura de vida e um pouquinho de alcance, beleza? E troquei pra nosso inimigo aqui, ó, pra aparecer mais no mapa, show de bola? Tô com o Guardian aqui e o Fúria, né? Ó, no acento crítico, 60% de chance de mais 180% de dano da arma copa-corpo durante 18 segundos. Isso aqui vai ser pra matar nosso acólito. Show de bola? Então tá aqui nossa buildzinha, você copia a build, símbolo do Windows e o Shift, letra S. Pra quem tiver no teclado aí, você copia e marca. Show de bola? Basicamente vai ser assim, gente, gente. Chegou no mapa lá, eu vou apertar o 3, tá? Eu vou apertar o 3 do Heros e vou deixar mais ou menos uns 30, né? Vai marcar de 1 até infinito, tá? Até durar a sua mana aí, a sua energia. E com o chão de 30 eu paro. Quando eu matar os inimigos, esses números, né? O 30 vai estar sendo recarregado. Cada inimigo que eu matar vai ser 30, 25, que for aí. Vai estar enchendo de mana ou energia pro meu personagem, beleza? Vou usar ali o 1, o 1, pra correntar os inimigos, tá? Show de bola ali. Correnta os inimigos, ficam paralisados ali. Bacana. E, de vez em quando, eu vou usar a nossa ultzinha aqui, tá? Pra ficar invulnerável. Show de bola? E é também aumento crítico da arma, tá? Bacana. Pra vocês verem com calma aqui as habilidades. Show de bola? Tô usando aqui uma fantasminha. Lembrando que é fantasma, gente, ó. Pra quem tiver dúvida, você vai vir aqui no mercado, tá? Tu vai vir aqui, ó. Arma boa, viu? Você vem aqui no mercado e escreve fantasma com PH, ó. Fantasma, tá? Você compra aqui, ó. Um diagraminha dela aqui. 25 mil de crédito. Só que mais C9. Mais C9, beleza? Vamos lá. Vou mostrar a buildzinha pra ela. Eu coloquei uma buildzinha aqui, ó. Rapaz, tá com 3 status. E vai vir uma fantasma Prime em breve aí. Tudo indica, hein? Tá? Tá aqui, ó. 3 status. Explosão, radiação, corrosivo. Show de bola? Aí você copia a build aqui, tá? Que é bem simples, tá? E é bacana esse arcana aqui, gente. Esse arcana aqui você consegue fazer missão no aço, tá? Aí quando você mata cólito, vem os arcanos. Você junta aí. São 21 deles, é isso? São 21 deles? É bastante. É 21 deles, ó. 21, tá? Aí você consegue montar um full, tá? Dois companhizados aí, pá. Aqui, gente. Eu não vou usar muito a fantasma. Eu aconselho você. Isso aqui é o enter o fecho, tá? Mas confesso que missão de sobrevivência de muito tempo começa a faltar. Será que caberia aqui? Acho que não cabe, né? Não, caberia aqui, ó. Poderia fazer essa mudança aqui, tá? Eu faria isso aqui, ó. Pra não ficar faltando tanto... Você vai perder um pouquinho de alcance, tá? Do comprimento do fecho, né? Dela. Mas pelo menos aqui não vai faltar pra você as munições. Show? Eu acho que o creme é bom assim. Agora vamos brincando com a nossa epitaf. Rapaz, é uma antiguinha muito boa, tá? Essa é uma antiguinha assim. Veio com o civagote, né? Antiguinha, a gente fala. Ótima arma, tá, gente? Vou deixar uma buildzinha pra vocês aqui, ó. Tô sendo galvanizado aqui. Como a gente vai usar lá contra os infestados, então eu vou deixar um gasoso aqui, ó. Olha lá. Produzir a partir da combinação de dano ígneo e tóxico. Ígneo, tá? E tóxico. Beleza? Olha lá. Aprecisa maior eficiência contra a maioria dos inimigos infestados. Então, bora. Beleza? Show que galvanizadozinho aqui. Até fiz uma outra build aqui, gente, de viral, ó. Pra você quiser copiar aí, tá? Já usando os dois galvanizados. Também ficou muito boa. Beleza? Mas como a ideia é ficar lá mais ou menos só uns 5 minutinhos, então eu vou estar indo com o de gasoso mesmo, tá? Aí coloquei esses moldezinhos pra aumentar o nosso crítico, tá vendo, ó. Chance crítica. Taquei fogo aqui, tá? Mais dano com esse morde. Com esse morde. Olha, morde não. Esse bicho morde, hein? Esse morde, morde. E aqui, como eu não preciso de precisão, é só meter bala lá. Eu tenho um dano em área muito legal. E aí você põe esse Magnum Force, tá? Tem mais dano, mas tem menos precisão. Beleza? E temos um dano... Olha, rapaz. Olha que dano bacana, ó. Uh! Dano carregado. Eu vou usar... Tem dois ataques que ela tem, tá? Tem um tiro normalzinho, você vai clicar no mouse. Ou você aperte e segura, tipo, ele enche e atira. Mas eu não vou usar muito esse aqui, não. Beleza? E aqui, temos aqui, ó. Uh! Rapaz, minha azalzinha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Conexão Ekawana, Huang, Puniunlaca e o golpeador bala. Beleza? Lembra que azalz você faz lá insetos. Lá não vai ter o NPC que faz as armas lá. Tentando o level máximo. Beleza? O legal das azalz, gente, que você pode fazer o quê? Colocar um arcano. Beleza? Esse zóide aqui é forte, ó. Olha lá. Ao aplicar de status, 50% de chance de causar 200% de dano da arma para inimigos dentro de 6 metros. Ei, acorda, tu vai tomar uma piabada, né? Esse vai, ó. Corrosivo bacaninha. É muito bom contra cólice, tá, gente? Então, deixei aqui bloodhush, weaponhounds, cultive reload. Tudo isso aqui, você pega isso aqui com facilidade ali em fortuna, beleza? As gladiatorzinhos aqui, se não me engano, você pega lá insetos. Show? E aí, tamo aqui, ó. Tóxico com elétrico, corrosivo e mete bala. Show de bola? Coloquei mais um pouco de tóxico aqui e coloquei um aumento de dano aqui. Show? Beleza? Acho que é basicamente isso aqui. Vou deixar aqui também um pouquinho meu dano aqui, ó. Para não estacar não. É para não. Não é chuchuquinha, né? Pode dar um crítico aqui também. Ela pode também dar o bônus de chance, né? De recurso. De cair o dobro de recurso, na verdade, né? Então, na hora que tem uma meia certinho, na hora certa, o acólito, em vez de deixar 2, 2 sensei de aço, pode deixar até 4. Se meia sequência, dá 8. Se já é com bônus, você ganha 16. Aí, vai. Tá, se você comprar o bônus. Beleza? E também deixei aqui a nossa escolinha aqui, ó. Volta pra cá. Tarnaramon aqui. Só para o nosso power spike, tá? Para o combo. Eu vou estar batendo, às vezes, quando deixar um pouquinho o combo ativo. Só para matar com mais facilidade o acólito. Mas, se você não tiver, não precisa. Beleza? E aí, vamos lá para a porrada. Vamos lá para a porradinha aqui. Vai, vai ser bom. Vai ser bom. Eu gosto de jogar com Redos, rapazes. Aí, vocês tragam amanhã uma buildzinha para vocês aí. Na conta principal. Uma... Do nosso... Trivo. Vou fazer trio, né? Caçada de ídolo. Olha lá. Saturno. Beleza? Tá no aço. E vamos lá para as piscininhas. 10% de afinidade por mortes com escopeta. Uh! Aí, essa fantasma é escopeta também. Não vou usar muito ela, não. Mas, vamos lá. Putar a escopeta aqui. Chegou aqui, gente. Eita. Aperto o 3zinho. Como eu falei para você, vou deixar até o 30% no máximo ali. Tá bom, até o 30%. E já vou deixar aqui. Quando eu matar o inimigo, já vai me dar energia. Show? Vou começar a atirar com a Epitáfia. Eu perdi o 2 aqui, né? Troquei de arma, não dá para ver. Mas, estou com a Epitáfia aqui. Olha que bacana, ó. Opa, estou com a... Na verdade, estou aqui com a... Fantasma. O F, né? Aí sim, ó. Azulzinho, né? Olha lá. Bem, aqui, olha o que eu faço aqui. Aperto o 1. Trava os bichos, né? Se precisar um pouquinho, ó. Aperto o nosso 4. E sempre o 4, quando for possível, tá, gente? Ativa o 4 ali, para poder... Para você não ficar tomando dano. Vai, show, né? Ó. Mete bala aí, rapaz. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou deixar a minha bala estacar um pouquinho aqui, ó. Como eu te falei, né? Vamos usando a escola lá. Eita, esse bicho já está uma lapada, hein? Ó. Eu sempre estou usando o 1 aqui, tá, gente? Usa o 1zinho ali, ó. Tá? Tá o bicho ali, ó. Show. Ó a mana subindo, tá vendo? Acerto o 3. Deixa aqui mais ou menos. Tá o 30. Eu deixo mais ou menos, ó. Tá bom aqui. Ó. Aptaca neles, ó. Eita. Essa é muito boa, rapaz. É, tem um dano em Ares. Isso ajuda demais. A morruca aqui, ó. E eles tomam uns estuzinhos, tá vendo? Eles ficam meio paradão, ó. Aí você joga um do Heros. Dá tiro com essa Epitaf aqui, ó. Aí é. Aí é sacanagem. Aí é. O bicho quase não mexe, ó. Pera. Usa a minha ultzinha aqui, para não tomar nenhum tipo de dano. E aí posso vir aqui, ó. De novo, olha lá. 4x, tá vendo? Só deixa eu destacar aqui, isso é do 12. Porque quando o nosso acorde, tu vim aqui, vou dar uma tampa tapa na cara dele, rapaz. Vamos ver aqui, ó. Pera que os bichos não estão muito perto, ele, né? 6x, tá vendo? Tá com medo de me apanhar? Tá com medo? Vem, vem aqui. Ó, a mãozinha ali e tal. Vem, ó. E que a inimigo eu tô matando ali, ó. Tá vendo a barrinha ali, 26, 26, 26, 26, 28. É o negócio da nossa magia, da habilidade, né? Nosso Heros. Ó lá. Vem aqui, ó. Voltar. Tá? Contra perto de acabar ali, ó. Ultro. Aperto 3 um pouquinho, ó. Deixa eu... A gente tinha uns 30 ali. Tô suficiente, ó. Aperto aí de novo. E algum dos bichos, já era. Ó, 8x. Ele podia ter colocado um pouquinho de alcance na bala, mas... Como essa ideia, essa arma aqui pra matar o Apólito, né? Quando ele vem aqui, rapaz, eu vou amarrar ele aqui. Vamos lá, bichos. Tá, vamos lá. Ó, cê viu que o bichinho ficou paradinho, ó? Eles tão mudando, rapaz. Ó, fica parado. Tipo, rapaz. Aí tu joga um aqui. Eu gosto de deixar um pouco de cadência de tiro, tá gente? Eu até tiraria um pouco esse dano. Deixaria um pouco de cadência de tiro na Epitaph. Agora, olha só. Olha só a nossa... A nossa... Eita, ela é bonita. Vamos lá. Fantasminha. Olha lá, fantasma. Vamos derreter os bichos. Ah, uma bicharada. Oita, peraí. Vou jogar um aqui. Matar um bichinho, né? Agora vai. Três status, né? Bichinha derrete os bichos. Uh. Contar o 8x, né? Vamos lá. Viu que mana, praticamente, não acaba nunca, né? Tá vindo o Acólito já? Upa, rapaz. Peraí. O Acólito, tem que pegar um negócio ali, ó. É, Acólito, vai ter que ser você mesmo. Bora, vem. Tá aqui. Acólito, cadê você? Cadê não vim antes? Cadê você, meu filho? Amarraba os primeiros. Amarraba os primeiros. Tá aqui. Vamos lá. Nossa senhora, que estrago. Acabou o velório. Acabou. Acabou o velório dele. Essa azarzinha. Azarzinha. Deve ver. Olha, parece o seguinte. Eu tô acabando a energia ali. Peraí. Opa, peraí. Calma. Com licença aí. Fácil, né? Olha isso. Olha o estrago dessa arma aqui, ó. Peraí. Eita, pegou ali. Deixa eu pegar aqui, ó. Senão eu vou acabar dançando aqui, ó. Só cinco minutinhos mesmo, né? Vamos pra instalação. Rapaz, dá pra brincar muito aqui, viu? Como é que tem que gravar o vídeo, né? Não dá pra ficar muito tempo aqui, mas... Ah, vem cá você lá. Se você... Se você quer, não quer? Vem cá. Vamos amarrar você aqui também. E vai, ó. Rapaz, isso é surreal. Bom, deixa eu ver o poe que faz tração. Com licença. Com licença também. Ó. Uma bela combinação, gente. O Rebus com essa... Com a Fantasma. Com a Iptaph, tá? Ó, vem aqui perto do quatro, ó. Vou pegar a destruturinha, ó. Ah, de boa. Peguei ele, ó. Tá? Licença. Pra você também. E aí, ó. Ó, isso que eu falei pra você. Aqui, pelo menos, vou colocar uma munição da Fantasma. Ela atira bastante, ó. Meu, Fantasma tá aqui no dia do bicho, hein? Ó. Vem cá, joga um, ó. E tchau. Vamos embora. Agora vamos lá. A nossa Iptaph ali, ó. Ó. Certo, três. Vai. Pô, tem que ir embora, né? Ai, que droga. Tá tão bom matar os bichos. Mas vamos embora aí, vai. Fazer o quê, né? Essa aqui é a nossa Bidzinha do Hero. Você viu que, meu... Coitado do Acólito, né? Ah, sem fato, eu também tô usando ali o FURIA, né? O Arcano no Warframe. Que é aquele Arcano também, hein? Puxa, rapaz. Pegou o Acólito. Não deu nem graça. Beleza, gente? Bom, essa aqui foi a nossa Sobrevência. Rapaz, que facilidade, hein? Olha, já pegamos já mais uns Arcanos, tá vendo? Como eu falei pra você, tá vendo? A Chuchuquinha, né? Que é o nosso Cavate Smitha. Se tivesse meado a tempo, poderia vir em vez de duas, vir em quatro. Com bônus, né? Se você comprasse o bônus, acho que é 40 platina por três dias, se não me engano. Aí podia vir em oito. Aí vai, entendeu? Tem final de semana aí que eles deram uns bônus aí, gente. Vinha 16 toda hora. Eita, que felicidade. Mas, quem sabe, quando vem o bar amanhã, né? Que a gente não tem aí um bônus aí de novo. Será? Por 24 horas? Se era bom, hein? Bom, gente. Então, esse aqui foi a nossa... Rapaz, que combinação legal. O Heros, Fantasma, Epitaph e as aulazinhas, rapaz. E não esquece a nossa Chuchuquinha aqui, ó. Nossa, Cavate Smitha. Ótimo, tá? Então, aqui, quem quiser brincar aí no aço, gente, ó. Eita, faz essa arma aqui. Faz essa barca, essa arma, ó. Porradeira. Falou, gente? Deixa o like no vídeo e até mais. Esse que foi o nosso capítulo 114. Tem chão pela frente aí. Valeu, gente. Até mais. Deixa o like no vídeo.